Música Oi Milton, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e aí? Faz tempo que você está aqui? Desde muito cedo, aliás para trabalhar às 6 da manhã no jornal tem que estar muito cedo aqui Eu chego aqui normalmente umas 5 e meia da manhã, acordo às 4 da manhã e venho para cá Nossa, mudou muita coisa na rotina para assumir esse cargo, hein? Consideravelmente, porque pensa comigo aqui o seguinte, quando eu comecei aqui na Rádio CBN em 98 Eu comecei no programa que era às 5 horas da tarde, aí depois eu fui para o jornal que começava às 9 e meia da manhã E agora eu estou no jornal que começa às 6 horas da manhã, tive que mudar minha vida, principalmente no seguinte Não dá para dormir muito tarde não, 10 horas da noite já tem que estar na cama, é diferente, sem dúvida mudou isso E como é seu âncora do principal jornal da CBN? É uma baita responsabilidade, foi uma responsabilidade que eu fui construindo ao longo do tempo aqui na CBN Eu me sinto muito dono dessa casa, muito apropriado dessa casa porque eu estou há bastante tempo aqui Agora, foi sem dúvida uma tremenda responsabilidade assumir esse que é o principal jornal da casa É o jornal de maior audiência, de maior faturamento É o jornal que dá cara para a CBN, então você tem que ter muita responsabilidade, muito equilíbrio também na hora de fazer o seu trabalho Então foi um tremendo desafio para mim, mas eu diria que assim, eu vim preparando minha carreira para chegar a esse momento E a Rádio me deu essa oportunidade há 5 anos E como funciona a produção do jornal? Bom, a produção do jornal começa, na realidade, assim que o jornal termina A produção do jornal de amanhã começa agora, ou seja, 9h30 da manhã, termina o jornal da CBN Eu começo a discutir com o produtor do jornal da CBN o que vai acontecer no dia seguinte Não é que a gente tenha uma bola de cristal para descobrir o que serão as pautas do dia seguinte Mas a gente faz um planejamento, a gente pensa nos assuntos, pensa nos temas que estão na nossa agenda Então assim, terminou o jornal que eu apresento aqui nesse estúdio, eu já começo a pensar no jornal do dia seguinte E aí eu discuto isso com dois produtores, o produtor que fica comigo durante a manhã e o produtor que fica à tarde Vamos atrás de entrevistados, conversamos com os comentaristas, combinamos com a equipe de reportagem também O que vai ter de pauta para o dia seguinte, de repente é uma matéria especial que vai ao ar Então são vários assuntos que nós vamos discutindo ao longo do dia para o jornal ir ao ar no dia seguinte às 6h da manhã novamente Mas um detalhe, quando a gente chega aqui, eu chego aqui às 5h30 da manhã Muito provavelmente tudo aquilo que a gente comerou no dia anterior está sendo modificado E é possível que o jornal, quando entra às 6h da manhã, seja um jornal diferente daquele que nós planejávamos Isso é bom, porque o rádio nos proporciona essa mudança, essa agilidade na troca da pauta, na troca dos assuntos Porque nós temos que estar muito atentos ao que está acontecendo naquele momento Então a gente depende muito do trabalho que é feito aqui nessa redação, do trabalho que está sendo feito pelos repórteres na rua Do que os comentaristas estão pensando, e nós vamos atualizando o jornal à medida que as coisas vão acontecendo Então é um jornal que você pensa de uma maneira, mas muitas vezes põe no ar ou outro completamente diferente E quantas pessoas mais ou menos trabalham aqui? Aqui em São Paulo cerca de 50 jornalistas A Rádio Sabendo ainda tem emissoras e afiliadas em todas as partes do Brasil, em todos os estados brasileiros E algumas emissoras que são diretamente ligadas aos temas de rádio, outras são afiliadas Mas aqui em São Paulo são 50 jornalistas que fazem a rádio Bom, e diziam que o rádio ia acabar com a chegada da TV Como se reinventar no rádio? Pois é, eu acho que a maior prova de que o rádio não vai acabar é o que nós estamos vendo aqui Vou te dar um exemplo Esse corredor aqui que nós vamos seguir agora Esse corredor aqui é um corredor de duas emissoras de rádio A Rádio CBN, que é uma rádio totalmente jornalística E a Rádio Globo, que é uma rádio bastante popular Então é a prova de que o rádio persiste Mas sim, sem dúvida, no longo desse tempo nós passamos por uma série de dificuldades E estamos passando por um desafio agora também Mas eu lembro, por exemplo, quando a televisão chegou, as pessoas disseram que o rádio ia morrer Mas o rádio se reinventou, tecnologicamente ele se reinventou Porque se a gente lembrar, quando a televisão chega, o rádio ainda era algo imóvel Fixo dentro da casa, na sala Era, aliás, o ponto de encontro da família brasileira A televisão veio, tirou, arrancou o rádio lá de dentro da sala E aí se substituiu aquelas enormes válvulas por transistores O que permitiu que o rádio se transformasse em imóvel Essa mobilidade deu uma nova vida para o rádio Mas nós que fazemos rádio também, do ponto de vista do conteúdo Nós também nos reinventamos Na maneira de fazer, na maneira de conversar E hoje nós estamos exatamente nesse desafio Aliás, é um desafio para os gestores de rádio Por que que é um desafio para os gestores de rádio? Porque, na realidade, nós estamos trabalhando num cenário cheio de informação Num cenário com redes sociais, com vários produtores de conteúdo Como nós vamos sobreviver aí? É um desafio para nós e para quem está pensando em entrar nesse mercado E como essas novas tecnologias estão dentro daqui? Ah, pois é Essas novas tecnologias são um passo importante para esse rádio ser reinventado Vou dar um exemplo aqui Nesse estúdio que eu estou, eu apresento um programa que se chama Mundo Corporativo E esse é um programa que tem muito a cara do novo rádio Porque ele é apresentado num estúdio de rádio Com câmeras de televisão como essa que eu tenho aqui E transmitido pela internet Seja no site da CBN, seja no Facebook Ao vivo pelo Facebook E só depois desse programa, ele vai para o canal da CBN no YouTube Ele vira podcast, videocast Mas só depois ele vai ao ar dentro do jornal da CBN Naquele formato que nós entendemos ser o formato de rádio Mas é isso, o rádio está se reinventando Hoje não faz sentido um estúdio da rádio CBN Um estúdio de rádio Não ter câmeras também para levar as imagens para a internet É quase que o público estivesse pedindo isso E a gente tem que saber oferecer esse tipo de situação Esse tipo de conteúdo para eles também Nos diferentes formatos Nenhum repórter da CBN vai para a rua hoje sem pensar o seguinte Essa pauta que eu estou fazendo Como é que eu posso transformar essa imagem? Como é que eu posso fazer um vídeo? O que foto eu faço aqui para destacar depois lá na página No site da CBN Isso faz parte já do nosso modelo mental no rádio E notícia mais marcante que você já deu por meio do microfone Olha, você sabe que eu tenho 30 anos de jornalismo Então eu já trouxe e já transmiti várias informações importantes Algumas emocionantes Mas sem dúvida, a mais marcante de todas Eu vou trazer para vocês aqui Que é essa daqui Vamos ver se vocês ouvem aí Plantão CBN A notícia em frente à mão São 9 horas e 56 minutos Um avião bateu em uma das torres do World Trade Center A poucos instantes em Nova York O prédio está pegando pouco De acordo com informações de uma testemunha ocular Eu não preciso nem contar para vocês Que notícia era essa Foi a do 11 de setembro Curiosamente eu apresentava naquela época O programa CBN São Paulo Que era um programa local Mas que imediatamente se transformou Num programa global Porque nós tivemos que transmitir isso Para o mundo inteiro E um fato que impactou Que começou a contar a história da humanidade No século 21 Que foi o atentado de 11 de setembro Sem dúvida foi a notícia mais marcante E mais emocionante que eu transmiti E se você pudesse escolher alguém para entrevistar Quem seria? Opa, aí eu ia escolher gente boa, né? Porque de gente ruim eu tenho que entrevistar E sou obrigado a entrevistar quase todos os dias Mas eu entrevistaria Mick Jagger, sem dúvida Porque eu sou um fã do Rolling Stones Eu adoraria ter oportunidade de estar ao lado dele O problema é que Dois problemas aí talvez Primeiro Por eu ser muito fã dele Eu não sei se eu conseguiria me sentir confortável entrevistando Se eu conseguiria fazer o papel de jornalista Ou só de um fã Segundo que ele ia falar inglês com a gente A não ser que ele tentasse um portunhol E no rádio Entrevistar estrangeiros é muito complicado Atrapalha muito para a transmissão Você perde muito daquele valor Mas quem sabe eu faria a transmissão também Assim com uma câmera como você está fazendo agora Eu colocaria no site da CBN Colocaria no Facebook, no Twitter Ia ser um baita sucesso Para mim seria uma realização Só cuidado que ele é pé frio, né? Pois é, tem esse detalhe Mas não, mas eu tenho certeza que ele é pé frio Para outras coisas, para isso não seria Sua maior inspiração profissional? Ah, sem dúvida, meu pai, né? Meu pai, meu pai Foi radialista durante 60 anos Trabalhou com jornalismo de rádio durante 60 anos E eu aprendi muitas coisas dele Algumas eu questionava até Mas uma das principais coisas que eu aprendi com ele É o seguinte Nós somos operários da notícia Nós somos estrelas Muitas vezes as pessoas nos veem com personalidade Porque nós estamos no microfone Apresentando o programa Mas não, nós somos um jornalista Assim como tem os engenheiros Como tem o arquiteto Assim como tem o médico Tem o jornalista Nós estamos cumprindo uma função E nós temos que saber ter humildade Para trabalhar com essa função Então se tem alguma coisa Que eu aprendi com meu pai Eu poderia citar duas no jornalismo Que me inspiraram Ter responsabilidade no trato da notícia E no trato com as pessoas E ter humildade no que você está fazendo O microfone não perdoa a prepotência E cada vez menos o público perdoa isso Milton, muito obrigada Vou deixar você trabalhar aqui Porque tem um jornal inteiro para amanhã, né? Tem sim, sem dúvida Tem que preparar o jornal de amanhã E eu espero que vocês nos acompanhem aqui no rádio Porque o rádio, antes de mais nada Ele é feito para o ouvinte E a gente conta com você Obrigado pela oportunidade Tchau, tchau Tchau